Música E é direto aqui da Divino Design Que nós vamos falar para aqueles amantes de madeira de demolição E hoje eu quero mostrar para vocês uma peça especialíssima Que ganhou meu coração hoje quando eu entrei aqui e vi Que é essa farmácia antiga, ó gente, que está aqui atrás de mim Ela é um móvel de Minas, não é? De madeira de demolição E ela imita aquelas farmácias antigas e que hoje a gente usa em casa Para fazer de louceiro, para guardar livros Ela tem mil utilidades e ela tem proporções grandes Como todos os móveis aqui da Divino Design da Dom Pedro Hoje eu estou aqui nessa loja que é assim um show Na semana passada vocês deram uma volta lá pela Anitta E viram todas as novidades que tem lá para se inspirar Para sair já escolhendo as peças e poder comprar Hoje o nosso passeio vai ser aqui E nós vamos começar aqui por essa farmácia que está atrás de mim Que é essa peça maravilhosa Que eu digo para vocês que se eu tivesse um espaço, uma sala muito grande Eu levaria ela correndo porque eu adoro peças que contam histórias Para nós guardarmos também as nossas histórias E elas ficarem uma vitrine à vista, não é? De quem vai nos visitar e para nós mesmos também quando a gente está em casa Olhando as nossas coisas, descansando e lembrando de momentos que fizeram parte da nossa vida E os móveis aqui da Divino Design eles têm muito disso Porque são móveis que contam histórias, que trazem aquela cara de lar de uma casa E isso é muito bacana Então eu quero que vocês agora sejam meus convidados Começando aqui por essa farmácia Sejam meus convidados para dar uma voltinha e ver todas as novidades aqui da Dom Pedro Claro que algumas vão passar correndo Mas daí você tem que vir aqui pessoalmente para conferir tudo Em frente ao Pastor Domes, com estacionamento para mais de 20 carros Essa loja aqui é um luxo Mas tem também a Divino Design da Anitta Garibaldi, número 699, com estacionamento Então vamos saciar por aqui? E aí Under my thumb, the girl who once had me down Under my thumb, the girl who once pushed me around It's down to me, the difference in the clothes she wears down to me The change has come, she's under my thumb Under my thumb, the screaming dog who's just had her day Under my thumb, the girl who has just changed her ways It's down to me, yes it is The way she does just what she stole down to me The change has come, she's under my thumb The way she does just what she does